Uma ação no centro de Brasília serviu para comemorar os 22 anos de criação do Código de Defesa do Consumidor. Na oportunidade, muita gente aproveitou para tirar dúvidas sobre alguns problemas que estão enfrentando, por exemplo, o descumprimento de prazo na entrega de bens, entre outras coisas. Até as duas da tarde de hoje, quem passar pela rodoviária do centro de Brasília vai ser atendido pela unidade móvel do Procon. A ação é para comemorar os 22 anos do Código de Defesa do Consumidor. Dúvidas não faltam. As taxas que vêm na conta telefônica eu acho abusivas, tanto é que eu estou reclamando ao Procon. Esses itens financeiros, tantas coisas que eles colocam na conta telefônica, é tanta taxa que a gente acaba nem sabendo o que é. Eu acho muito abusivo isso. Eu fiz uma compra via internet, no dia 19 de junho, o site está me informando, a empresa está me informando que era para receber no máximo até 60 dias, e já faz mais 60 dias a gente estiver aqui no Procon para saber dessas informações, o que eu devo tomar, a ação que eu devo tomar. Desde junho deste ano, o Procon DF está com um serviço pioneiro no Brasil. É o Procon Digital, onde o consumidor, para fazer uma reclamação ou denúncia, não precisa ir até uma unidade do órgão. Basta acessar o site www.procondf.gov.br. O endereço eletrônico criado pela Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, veio contribuir para dar mais agilidade ao consumidor na hora de registrar uma queixa. A medida foi aprovada pela população. Já que muitas pessoas já não fazem isso por causa do acesso, que é meio complicado, mas pela internet fica bem mais tranquilo. A gente tem como reivindicar mais ainda o nosso direito, né? E também para comemorar esta data, o Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, IBDEC, lançou o manual Olho Vivo, uma forma de alertar o consumidor para ficar atento aos seus direitos. Há 10 anos, o Instituto lança cada ano uma cartilha com dúvidas mais comuns do consumidor. Nesta nova edição, questões sobre planos de saúde, bancos, escolas, compras virtuais são esclarecidas. Identificamos quais são essas dúvidas mais corriqueiras, tá? E em cima dessas dúvidas mais corriqueiras, todo ano a gente lança uma cartilha. E sempre em 11 de setembro, que é o dia do aniversário do Código, que é sendo completo há 22 anos. E a gente tem muito a comemorar. A cartilha veio corroborar com isso tudo. São informações do dia a dia das dúvidas do consumidor. Muito bem, agora nós vamos conversar com Oswaldo Moraes, diretor-geral do PROCON do Distrito Federal. Boa tarde, doutor Oswaldo. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem. O Código de Defesa do Consumidor está passando por uma transformação e discussão dentro do Congresso Nacional, para se adaptar aos dias atuais, à nossa realidade de agora. Desde o momento em que foi criado, há 22 anos, o que mudou até agora? Olha, eu diria que, a princípio, essa lei é uma lei tão próxima à perfeição, que ela tem promovido uma mudança no comportamento das pessoas, não só dos consumidores, como também dos empresários. Isso é muito bom. Você vê também que, em 1990, no ano de criação da lei, nós não tínhamos internet. Hoje, nós ainda não temos uma legislação específica para o comércio eletrônico e já está no Congresso tramitando. Mas você percebe que, mesmo assim, o Código já trazia consigo disposições, proteções a respeito de qualquer conflito em uma relação de consumo que fosse tido fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Hoje, nós incluímos a internet. Que bom. Nós temos algumas perguntas feitas por nossos telespectadores. Vamos ouvir a primeira delas, por favor. Eu chamo Maria Valdevi de Souza Dias. Comprei um apartamento em 2008, da tenda, e eu estou esperando até hoje. Eu quero, e já está na mão do juiz, eu quero saber quanto tempo vai demorar, porque eu estou precisando e estou sem morada. Bom, doutor Zolto, você ouviu aí que esse caso é semelhante àquele que a gente viu na matéria anterior, né? Como é que fica a situação dessa senhora? Pelo que eu vejo ali, primeiro passo, ela já está tratando em juízo. Mas, paralelamente, o consumidor pode procurar o PROCON, porque quando ocorre o descumprimento contratual, o PROCON pode interagir, porque, independentemente de estar na justiça ou não, o PROCON tem o poder de aplicar uma sanção administrativa, que é uma multa. E essa multa, ela varia de R$ 414,00 a R$ 6,250,000,00. Como também o PROCON tem o poder de interdição total ou parcial de uma empresa que esteja descumprindo maciçamente os direitos dos consumidores, se havendo repetições, reincidências que são agravantes, que podem até levar a essa situação. Então, tem que reclamar, registrar junto ao PROCON uma situação dessa. Ou seja, mesmo que esteja o caso já correndo na justiça, né? É necessário ou é recomendável que se procure o PROCON para que entre com essa outra ação. Perfeito. Até porque, olha só, na outra matéria, a reparação pelos danos causados pela má prestação de serviço ou pelo descumprimento contratual pode ensejar numa ação indenizatória, como também numa aplicação da sanção administrativa do PROCON. Tá bom, nós temos mais uma pergunta. Vamos ouvi-la, por favor. Meu nome é Ana Maria da Silva Oliveira, fiz um curso de técnico em aviação há quatro meses e gostaria de saber por que, o motivo que eles não deixam eu colocar minha foto tamanho 20x20, no banco de dados dele, lá do curso, mas eu gostaria de deixar a foto 3x4. O que é que eu posso fazer? Eu posso recorrer ao PROCON? Olha, poder pode. Agora, é evidente que nós vamos verificar o que reza o contrato, se existe alguma normatização que rege sobre esse assunto, porque o PROCON não existe justamente para isso, para ajudar o consumidor, para tirar todas as suas dúvidas e, até mesmo quando o caso for de complexidade alta, nós podemos notificar a empresa exigindo um posicionamento acerca da demanda. Tá bom, vamos ouvir a terceira e última pergunta de nossos entrevistados. Meu nome é Andréa Pereira, eu queria saber que eu comprei um produto fora do país e eu, voltando ao Brasil, eu posso recorrer ao PROCON? Pode, desde que exista uma garantia internacional que preste, que dê a cobertura aqui no Brasil. Um exemplo, você compra um televisor de uma marca X nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, essa indústria, não existe uma indústria e não existe nenhum representante legal dessa empresa. Você não tem como responsabilizar. Aí, no caso, é risco do consumidor. Agora, havendo uma assistência técnica aqui, a empresa tem que arcar com as responsabilidades. Exatamente. Existindo uma assistência técnica padrão ou autorizada desse fabricante, ele tem a obrigação, sim, de reparar aquilo. Doutor Oswaldo, muitíssimo obrigado por sua participação aqui no nosso Jornal da Justiça, primeira edição. Tranquilo, eu que agradeço a vocês.